Caraca! Estamos em Hollywood! Começou o filme! Malta! Bem-vindos aqui a mais um vídeo! Andamos aqui com o amigo João, que hoje, choquei! Foi mesmo à tira! Mesmo! O homem foi aqui! Vinar! Eu conheço-o por o Pedro LSI, se calhar vocês conhecem-o por o Racing Map! Vamos andar num EP3, K20, com material atmosférico, certo? Sim! E ainda levou o... O quanto é malta de ar! Aquela chamada bomba de asma! Vamos agora dar uma voltinha de EP3, como eu estava a dizer, K20, com material atmosférico. Aqui o amigo João já vai contar o que é que tem, o que é que fez. Vou-vos deixar com um cheirinho! Só atitude... Ei pá! Estrava bem, meu! Malto o bocado! Eu achava que ele estava a travar pouco quando saí de lá! É isso que eu estava a dizer! Mas um toquezinho de nada, alguém estrava! A mocha logo a brava, meu! Já estamos a ver que temos aqui também travagem. Isto não é original nem ensoico! Bem... Acho que por introdução estamos apresentados... Até já estou nervoso! Eu quando ando de ondas fico logo nervoso! Vai! Deixe-me dar a introdução que aqui o amigo João vai explicar o que é que está aqui feito! E isto é K20! Jorde! 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 Ve��안em até aqui! A CIDADE NO BRASIL Então amigo John, fala-me deste carro, para já, um obrigadão mais uma vez, por te aguentares até a última, tu e eu, e ela, coitado, está-me a passar mal hoje, fala-me deste carro, é um EP3 de que ano? É um EP3 2002, comprei o carro com linha e RBC só, ah, mas já vinha, já não vinha original? Não, não, só tinha mesmo a linha, os coletores, a linha e o RBC, e diz-me uma coisa, esta cor, ele já era branco? Era branco, mas não era Champions White, era assim, branco diferente, não era assim, então, Não, não, ele é vermelho de origem, vinha já branco, mas não era este branco, mas foi todo pintado, ok, mas ele de fábrica é vermelho? É vermelho. E compraste o quê, com o intuito de ser carro de dia a dia, gostavas do modelo? Na altura era para um carro de dia a dia, e foi há algum tempo, ainda foi para 2 anos de carro de dia a dia, mas fui comprar outros carros, agora é para o aço. Só para o aço. Só para o aço, casamento, assim uns e menos, cálculo não é. Casamento? É o quê? Casamento, bem, sabem sempre que fui lá, olha, vê lá o resto da IPR, uaaaah, que arrasa. Sabem sempre que estás a enchear, olha, e diz-me uma coisa, em termos de mecânica, ela foi feita, tem periféricos, o que é que está aqui feito de mecânica? Tem as cams, os moldes dos chapéus Brian Crower, a bomba do Ford Piston, tem o coletor de admissão RBC, e a borboleta 72, o coletor foi aberto também para 72, para lá que a borboleta 72, da cabatura. Tem caixa de ar em carbono da Teguila, e aquele tubinho da Teguila também, se decorne. Para a malta ter a noção, a gente metia antigamente nos VTIs linha de 60 e 65, este carro, está a homens, tem uma borboleta de 72, é tipo, mais dois dedos que a linha de escapo, que a gente metia antigamente nos VTIs. E de escapo, 76? Não, 70. 70? Ok, por norma a malta, no escapo a 20, mete 76, não sei o que eu estava a te dizer. Eu no meu carro tenho 76. Já que falámos de motor de queixa, tem motilo autoblocante, o autoblocante DC5, e tem 6, está também DC5, só 6, só 6. Sim, sim, sim. Estes carros a pecarem, entre mudanças, houve qualquer coisa. Qual a embreagem que tens? Eu tenho uma Axel Plus. Aquela é bem fixa, não é dura, ou melhor, é dura, mas não incomodativa. Estás a ver? Conduz bem. Conduz bem, meu, mas notas que ele é aqui firme, não é uma embreagem que nota-se que não é uma coisa stop, mas também não estamos aqui a fazer perna. Eu não olhei, ficou pronto. Fui. E está bem you're gonna do. Que asi? Ouip, 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 ouip! Seu paso? Parece uma quinta e meia, top! Estava em fazer viagem é que foi complicado, os ouvintes voltam a estrada. E vem sempre a quinta e meia. E vem sempre a... Olha, linha é 70 mas direta, tem panela do meio. Tem panela do meio e tem panela final também. E qual é a final que tem? É agora em Vibram, então a linha é secando, é mesmo uma linha secando. É mesmo secando? Só que quando a panela atrás estava destruída, fazia um barulho enorme e... E... E no... No meio é que? É mesmo... É... É... É a linha completa secando. Olha, e a bilha foi para quê? O carro assim já está muito fixo. Querias aquele cheirinho... Querias aquele cheirinho este... Para fazer os colos de cavalo. Pois é, estávamos aqui a falar com o homem que foi ali afinar lá ao Pedro. Quanto é que ele deu em termos de números sem nitro e com nitro? Sem nitro fez... 263 cavalos. 263 cavalos. 263 cavalos. 263 cavalos. Com nitro... O carro já estava muito quente, indo nos vingos para afinar o carro com nitro. Só fez 298 cavalos, mas ele disse que ele tem mais. Tem que ter mais. Estava muito quente já... Pois... Muito bom. Olha... Isto para andar com nitro, como é que funciona? Esse botão do lado esquerdo é ligado. Quando ele liga, ativa logo ou é só quando esmagas? É só puxar à vontade, que ele é um 360. Ah é? Ok. Agora o seu carreiro vai de nitro? Ok. Desliguei? Estar através? É isso? É. É mesmo que ele estava desligando. Tirar os pães... Eu sou. A menos que 90% da BC desliga. Basta tirar de um carro pé e eu não sei. Um bocadinho ele desativa logo. Ele trabalha muito bem. Trabalha gente é original. As polícias originais. Ah é? Mas o carro está trabalhando muito bem. Tem tarox à frente, discos e calça stop-tech. Olha, neste carro em termos de projeto. Está concluído? Queres fazer mais? Estás a começar a fazer bloco? Não, não, não. Está concluído. Este carro se fizesse era compressor mas isso já é muito bom. Outros conheços. Olha lá, eu já falei com o Pedro. Quando ele for ver este vídeo pode comentar se quiser que não é mentira nenhuma. Como é que funcionava ali no meu Jackson Racing com nitro. Se fizesse era Rotrex. Pois sim. Não podes desfazer porque o Rotrex é muito melhor. É um deles muito mais evoluído. Mas o Pedro, segundo o que o Pedro me disse. O Jackson Racing como tem aquele problema de não ter IC. Aquece muito o ar. Com nitro funciona que é uma maravilhosa. Porque é que eu congelo o que está lá quente. E ele anda para a frente e fica uma beleza. Então até ficámos assim meio apalavrados. Mas pronto. É uma coisa que ainda está em estúdio. Já, agora puxei ali com nitro. Agora sem nitro tem aquela diferençazinha. Nota-se, nota-se. Tem uma diferença mesmo. Tem uma diferença boa ainda meu. Tem uma diferença boa ainda meu. É muito bom. Bem, posso ligar aqui a bilha para o homem ter bilha para andar lá em cima. Estão mexendo nitro agora. Foi só um cheirinho para finalizar o vídeo. O que é que montou isto tudo? O que é que montou isto tudo foi o Felipe Pogas. Um abraço para ele. Ele já ia... Ele já ia falar... E foi esquecimento. Estava mesmo a ficar de noite. Estava mesmo a ficar de noite. Trabalhou bem o homem. Sim, sempre. Impecável. Se quiseres eu deixo o link na descrição do homem. Se quiserem um trabalhinho assim. Está top. Bem malta, fiquem bem. Espero que tenham curtido. Um grande abraço. Opa. E um grande gajo. Meu. Pessoal. Não corre. Não corre. Olha o homem trouxe a cabla. Olha aqui. Era como fazia na escola. Olha aqui a cabla assim. E mesmo na cabla faltam coisas. Estava a fazer o quê? Esqueceste o quê? Dos injetores? Falta os apoios. Falta os injetores. Ah sei muita coisa. Qual é o... Os injetores que tem? Tenho o ZX41010. Agora outra. Tem pavoneira. Eles daí no meu pós também. Não me esquece. Um bocante vitalização do dono. E agora aqui a mostrar alguns esquecimentos. Vamos fazer aqui o arranquezinho final. Lembrando. O homem avisou que a primeira para a segunda está meio manhosa. Então não vamos aqui apertar tanto com a primeira. Bora lá. E aí. Não arranhou. Não arranhou. Segueres dele ali um toquezinho. Olha lá doitoso. Bem. Espero que tenham curtido. Eu como vocês veem. A malta comenta quando eu filmo ondas. Até se nota na minha cara. Mas não consigo disfarçar. Está no sangue. Está no sangue. Bem. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo. Um grande abraço.